A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai sair o CM já ou não? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Baixa a mizena aí, baixa a mizena. 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 Tchau. 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 Ao princípio vou armar completo, tá? Duas linhas. Colmore, ativo porque é emissalamento local Colmore, solte o motor de 0.3 Não estou emissalamento 3 E a segurança A princípio não, Tomão, talvez eu precisar aqui, se tiver uma máquina da prefeitura, para remover aqui, porque é material adequado, entendeu? Só não, pô! Só não É Nil, quer ser, o povo está isolado, sem novidades Só não é que tá Só não é que tá lado, ó Só não é que tá lado, ó Ô, chefe, vai montar as duas linhas, né? Só tem uma aí, né? Vou pegar você, Peló, já. Vou pegar você, Peló, já. Fica aí. Ah, não, vi não. Pode ir, pode ir, Peló, já, pra frente. Peló, já, quando você quiser. Quando você pedir, eu solto. Vamos lá, Pelé, pelé. Quando quiser, só pedir Pode Vou dar bala nesse aqui de baixo Esse aqui, o que não queimou aqui, esse aqui, esse material aqui não queimou, é isso? É isso aí, é isso aí. Vamos lá. 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 Aqui de cima. Vamos lá. 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 Quando tiver caído ela vai jogando Prendor da porra, meu! Prendor da porra, meu! Vai querer limpar a mangueira ali em cima que está mais limpa ou não? A festa aqui está limpa, tem que ver se os caras vão querer levar ela. Lá acho que não molhou não, né? A festa vermelha é só uns pedacinhos. Ah, então não, está tranquilo, porque aqui também não molhou. A gente só joga um pouquinho no comecinho, no finalzinho dela aqui. Pode recorrer que a gente joga pela expedição mesmo. Olha, comandante, comandante, e o que você achou da ocorrência, tranquilo? Tranquilo, sem novidade. Mais uma, sem novidade? Mais uma do BNPTT. Sem novidade. Sem novidade. Tem. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho